Toma que toma que toma toma que toma 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 Na xerê, na xerê, na xerê, na xerê Seu coração, meu arraque Maridos e sentimentos, eu tenho que ser Caindo, no teu no chão, essa TV O meu coração, a xerê, na xerê Vá, lá, 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 lá Vale, 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 vale E aí, a xerê, na xerê, na xerê, na xerê ų, cara e xerê E aí, ao sexo, cara e xerê S Preferences, eu tenho que ser Caindo, caindo, caindo Ser, na xerê, na xerê, na xerê Li na xerê, na xerê, na xerê Olha como ela faz, ela joga pra frente e pra trás Se eu te pego novinho te machuco, quero catucar no útero Na posição do carrinho de mão, me pega por trás, me soca com pressão Responde novinho se tá preparado, se fazer vergonha vou chamar de fraco Liga por cima dele, machuca a piroca dele Soca que 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 soca até sair Liga por cima dele, machuca a piroca dele Liga por cima dele, machuca a piroca dele Soca que soca que soca que soca que soca que soca até sair Toma, 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 De quadro eu te arrebento, de frente eu te dou roça De lado eu te machuco e te dou um chá de chachuta De quadro eu te arrebento, de frente eu te dou roça De lado eu te machuco e te dou um chá de chachuta Para de falar que ele é seu, marido dos outros não é presente de Deus Talarica, tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um palco Aqui no Gira, Gira Esse talarica Com a buceta na minha pica Com a buceta na minha pica Com a buceta na minha pica O Banabé solta o beat É o DJ dos caras O Banabé solta o beat O Banabé solta o beat O Banabé solta o beat É o DJ dos caras O Banabé solta o beat Desce um pouquinho aí Desce um pouquinho aí Desce um pouquinho pra mim 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau